Música Quinta-feira, meia-noite A gente tá com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Quinta-feiras à noite, meia-noite, no canal 14 da NET Não durma sem mim Copiei do jogo Você tá assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente Está no ar Gente Carioca, o programa Música do Rio de Janeiro Sempre à meia-noite, às quintas-feiras, no canal 14 da NET E outros horários subsequentes Como eu digo, perdeu o sono, vê a gente Acordou cedo, vê a gente Quer ver de tarde, as pessoas mais da melhor idade Podem ver a gente também, sempre segunda e terça Segunda às 17 horas e terça às 15 horas E já começando, já começando com a nossa equipe No espetáculo Calango Deu Com a Mariana Dias, essa grande atriz Que nos mostra os causos É isso aí O nome é estranho, meu espetáculo é ótimo Acessível E pode estar no bairro que você quiser Assista com Cida Moraes Cida Moraes para o Gente Carioca Hoje em Calango Deu Os causos de Dona Zaninha Isso aí, gente E Cida invade hoje o jeitinho mineiro de ser Suzana Nascimento Ô meu Deus, será que ela está aí? Ô Suzana, você está... Menina! Ai, gente! Olá, ó, linda, né? Tudo bom? Ô Suzana, esse jeitinho mineiro de receber as pessoas, né? É, né? Mineiro adora receber as pessoas em casa Gente, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar? Tá bom Cida invade Vamos entrar aqui Eu tenho que conversar com Cida Moraes Ih, menina, com Cida, já gostei desse negócio? Com certeza Mas me fala aqui Bom, eu já sei que esse texto foi você que escreveu É uma pesquisa, não foi isso? É uma pesquisa que eu comecei tem cinco anos Foram cinco anos de pesquisa Ouvindo muito caos Ouvindo simpatia, superstições E conversando com as pessoas E aí comecei a ler muita coisa Procurar professores de teoria da cultura também Foi um apanhado de coisas que eu achei em tudo que é canto Desde o contador de caos Aquele lado interior Que senta com seu cigarrinho de palha na varanda Até um professor de teoria da cultura E passando por livros e discos E aí deu no calango, do jeito que tá agora Então você é uma atriz contadora de caos, é isso? É Assim, na verdade eu sou contadora de histórias também Eu sou atriz e contadora de histórias É assim que eu me chamo Mas a contação de caos é uma coisa muito específica É muito do interior Tem uma coisa muito genuína Que é das pessoas que estão ali realmente pra falar do lugar onde eles moram Pra contar um caos que tem um quê de maravilhoso Que tem um... Na verdade o povo do interior Lá do interiorzão não tem assim uma peça de teatro pra assistir As pessoas não vão... Existe a cultura popular Que são eles mesmos que se constroem Que vem dos festejos E os contadores de caos são essas pessoas Que são essa ponte do povo que mora no interior Com a fantasia, com o maravilhoso É esse lugar que elas têm de suspensão mesmo De encontrar com o maravilhoso Então eles têm uma função social mesmo Poderosa, assim, muito bonita Eles falam do lugar onde estão vivendo Até uma posição política mesmo Porque eles contam caos Incluindo histórias da região Misturando com contos de outros lugares do mundo Contos mais mundiais Só que adaptados à região deles Então é muito rico E os cantadores também Estão totalmente associados às benzedeiras Está todo mundo junto A Dona Zanin é uma mistura desse povo todo Então você também canta Além de contar casos Você canta Você toca banjo, é isso? Bandolim Bandolim, gente Parece, da família, né? É um bandolim Que na verdade Eu nunca vi bandolim no interior de Minas Gerais Mas é um instrumento que Em algum lugar Tem uma semelhança sonora Dependendo da maneira que você usa ele Com a viola caipira E é um instrumento que eu gosto muito Eu já tocava, já estudava Eu não sou uma tocadora de bandolim Mas estudo o bandolim Sou apaixonada Estou me aperfeiçoando Mas é E ele tem um som muito característico Na verdade é um instrumento europeu Que aí veio para o Brasil É usado com No sambas No Roda de Choro E eu trouxe para esse universo Da Dona Zanin Então foi um encontro Dessas duas coisas meio diferentes Que deu uma mistura muito interessante Até porque ele é pequenininho Então eu posso andar pelo palco Para lá e para cá com ele E as pessoas cantam juntos É uma festa, assim É uma delícia E as novidades que tem nesse espetáculo Por exemplo Eu soube que você serve cafezinho Tem bolinho Quem fez o bolinho de hoje? O bolinho de hoje foi eu que fiz Para finalizar Eu soube que Você teve a visita também De uma crítica Bárbara Leodora Que recebeu uma cri... Nossa! Parabéns! E você vem sendo Super bem criticada Todo mundo tem gostado muito E agora você pode incorporar Ou dar a vida A Dona Zanin Aqui para a gente Fala, contar um casinho Assim engraçado Rápido, rapidinho Então, né Eu vou contar para vocês Eu faço a menor ideia Que eu vou contar para vocês Mas eu lembrei do caos Do Coronel Eficentão Que é um que eu falo Da peça dele Eu falo dele lá Mas eu vou contar outro Que nem está no espetáculo Tá bom? Que eu nem conto ele fora não Que é que um dia Ele é muito pão duro mesmo Que ele é muito Agarrado com dinheiro Que nem carrapato Suvato de cabrito Aí um dia, menino Ele deixou a nota de 5 real Caída no vaso O homem ficou desesperado Imagina A nota de 5 real Caída dentro do vaso Desesperado O homem tinha acabado De encher a latrina Deixou aquela nota Caída dentro do vaso Ficou desesperado A notinha já afogando Lá pelo meio do pescoço Pedindo socorro O homem assim Não, mas eu não vou sujar Minha mão por causa de 5 real Não, porque eu não sou besta Eu tenho dignidade Não vou não Estava indo embora Mas ficou com aquele trem A capuca atrás da orelha Com aquela notinha afogando Lá Ficou desesperado Até que ele tomou Uma decisão Ah, mas por causa de 5 reais Eu não ponho minha mão Nessa merda, não Aí pegou uma nota De 100 real Dentro do bolso Jogou lá dentro Falou, mas por causa de 105 Eu enfiei minha mão aí Muito obrigada E se livajo Com o que age melhor no Rio E hoje é aqui Do Leblon Cida Moraes Para o Gente Carioca Diretamente do Leblon É contigo, resque Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Bom... Gosto de... 348 548 748 748 848 1048